Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. No vídeo de hoje teremos a receita de um delicioso e super prático biscoito amanteigado de goiaba. E os ingredientes dessa delícia eu estou deixando aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Não esqueça, se você ainda não for um inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que aparecer uma delícia nova por aqui. Agora vamos ao vídeo porque ele é rápido de verdade, gente. Em um recipiente adicione 1 xícara de chá de farinha de trigo, 1 quarto de xícara de chá de açúcar e meia xícara de chá de manteiga ou margarina. Lembrando apenas que se você estiver utilizando margarina, você precisa que ela tenha no mínimo 75% de lipídios. Após adicionar todos os ingredientes narrados ao recipiente da sua preferência, misture-os bem até que eles sejam totalmente incorporados, se tornando uma massa lisa e homogênea. Já já vou mostrar para vocês a textura que a massa de vocês deve ter. E aqui eu tenho uma dica bem importante. A quantidade de manteiga que você irá utilizar no seu biscoito dependerá da farinha que você estiver utilizando. Algumas farinhas absorvem menos ou mais manteiga. Se vocês observarem que a farinha de vocês está absorvendo muita manteiga e se tornou ressecada, adicione um pouco mais de manteiga. Agora, se o oposto ocorrer, você irá adicionar um pouco mais de farinha, sempre se atentando à textura que deve ter a sua massa. Nos siga lá no Instagram, tenho certeza que vocês irão amar todas as nossas dicas e as nossas receitas também. E esse daqui é o ponto que a sua massa deverá ter quando ela estiver pronta. E como essa é uma massa que não precisa descansar, assim que ela atingir o ponto, você já poderá moldá-la para assar os seus biscoitos. O meu conselho é que você utilize um medidor ou uma colherinha de café para que os seus biscoitos fiquem todos com a mesma medida. Lembrando que isso é necessário, pois iremos rechear esses biscoitos com goiabada e para eles casarem, eles precisam ter o mesmo tamanho. Enrole a massa entre a palma das suas mãos até formar uma bolinha. Em seguida, acomode essa bolinha em uma forma untada e enfarinhada. Não esqueça de colaborar com o nosso crescimento, deixando o seu like, o seu comentário, compartilhando os nossos vídeos com todos que você conhece e demonstrando assim para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Dessa forma ele passará a nos indicar para mais pessoas e você será o responsável direto do nosso crescimento. Essas ações não custam nadinha para vocês, mas nos ajudam demais e eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Depois que você moldar toda a sua massa e acomodá-la em uma forma, aperte-a levemente com a ponta de um garfo para fazer essa marcação. Em seguida, leve-a para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Após esse tempo, retire o seu biscoito do forno, deixe-o esfriar e caso ele tenha grudado assim como o meu, solte os seus biscoitos. Não tenha medo, eles não irão quebrar. Para o que aconteceu com os meus biscoitos, não ocorra com os biscoitos de vocês, dê um espaço maior entre as bolinhas que você colocar na forma. Para rechear os seus biscoitos, vocês podem utilizar goiabada ou doce de leite. A goiabada que vocês estão me vendo utilizar aqui no vídeo, fui eu mesma quem preparei e vou deixar ao final deste vídeo que vocês estão assistindo, o vídeo dessa goiabada. Caso vocês estejam utilizando a goiabada industrializada, lembre-se de levá-la ao micro-ondas um pouco antes de utilizá-la. Ah, outra dica é, a tonalidade da sua massa dependerá de como você gosta. Eu sempre prefiro os meus biscoitos amanteigados mais douradinhos, como esses que vocês estão vendo no vídeo. Eu acho que o sabor deles fica muito melhor. Caso você prefira um biscoito mais branquinho, não tem problema, é só você deixá-los menos tempo no forno. Em média, esse biscoito fica pronto com 10 minutos, tá gente? Após rechear os seus biscoitos, sirva-os a seguir. Tenho certeza que vocês irão amar essa receita. Bom, então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça que eu preciso da sua ajuda para fazer esse canal crescer. Então, se você ainda não for um inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos que você conhece. Dessa forma, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e passa a nos indicar para mais pessoas. Siga também a nossa página lá no Instagram. Essas ações não custam nadinha para vocês, mas são muito importantes para nós. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí